Jorgina Rodrigues partilha fotos especiais, com 22 conheci o amor da minha vida. Jorgina Rodrigues recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 2 de janeiro, para partilhar dois registros fotográficos do início da relação com Cristiano Ronaldo. Jorgina Rodrigues foi ao baú das recordações e partilhou dois registros fotográficos antigos. A companheira do craque português recordou o início do namoro. Com 22 anos conheci o amor da minha vida. Que bonitos! Escreveu na legenda das duas imagens, onde os dois surgem muito sorridentes. De recordar que, esta manhã, o casal rumou no seu jato privado até a Arábia Saudita. Uma vez que o Internacional Português vai ser apresentado na terça, dia 3, como jogador do Alnácer.